Certinho, rapaziada do estúdio, tudo certinho? Tamo junto, estão curtindo? Tão vontade? Isso é importante Vamos lá Cofre Querer mandar um abraço pro meu amigo Caio A Também, Zona Norte, RJ Um abraço pra galera da Pineapple Sessão 01 Caio A Buscamos culpados e não perdão E eu perdi a mais linda flor Sim, sente, meu mundo desabou Meu amor, explicações não amenizam a dor Se levar a sério tudo que eu falo no momento da ira Nossa certeza vira possibilidade O fato é que eu vou morrer de saudade Se disser que não vou dar na cara que é mentira Se a culpa foi minha, eu me retrato Por nossos sorrisos vivos, não só em retrato Me ajuda a juntar nossos cacos Firmar nossos laços E o resto dos motivos encontra no meu abraço Pensei no jazz baixinho Viu a luz de tela Faz o que der na telha é o sobrenome dela Quero tê-la Ver não só por tela Ei, o coração é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre Sofre, sofre O coração é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre Sofre, sofre Lembrança de um passado recente Sente Eu sabia que devia andar pra frente Negar até o final é genial Sim, só seja com o incente Todo dia durmo numa cama diferente Todo dia eu brinco comigo mesmo Pra defender a gente A mente se nega e o corpo deseja E tu se entrega tipo de bandeja Viajei, via Geladeira vazia Estava inconsciente Viajei, viajante Trazando a luz do dia Estava inconsequente Nossa Que enxena apenas O sentimento natural Nossa Meu Deus do céu Que enxena Eu nunca mais voltei ao normal Lá de imagem não vou Tinha que acabar a noite Pedindo socorro E eu tinha que parar ali Apesar das vibrações Só tem o tempo pra pensar Coração é cofre Por mais que ninguém note Por trás do sorriso sofre Sobre, sobre Sobre, sobre O coração é cobre Por mais que ninguém note Por mais que ninguém note Por mais que ninguém note Sobre, sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Foi? Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre Sobre, sobre